Glória a Deus, Jack Rui está com a oportunidade trazendo a saudação e logo em seguida o irmão Josmar vem fazendo a oração para a gente passar para o pregador dessa noite Aleluia Jesus, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Aleluia Senhor, louvo a Deus pela vida de cada um que se faz presente nessa noite louvo a vida pelo nosso evangelista, Olita, pelo nosso pregador da noite de hoje Irmãos, hoje eu passei refletindo sobre essa palavra, essa palavra falou muito ao meu coração Onde cujo título diz assim, os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã Onde fica em Josué capítulo 7 versículo 10, eu refleti nesse versículo hoje Onde diz assim, o Senhor disse a Josué, levanta-te porque estás prostrado assim sobre o teu rosto Sobre essa palavra, meu irmão, eu fico vendo o que Deus fala para a gente levantar Às vezes a gente está caído sobre o pecado Hoje eu estava refletindo comigo lá mesmo, no mundo em que eu vivia Quanto tempo eu demorei para levantar desse pecado Quanto tempo eu fiquei, às vezes muitos irmãos ficam vendo Mas eu lembro do irmão andar na rua tanto pouco tempo assim Mas eu fui criado em lar evangélico desde criança, eu conheço a palavra Desde criança eu conheço a palavra Só porque a gente chega um certo tempo, a gente quer sair Não quer seguir os passos do pai É onde a gente cai no pecado E o pecado não é só prostituição O pecado é tudo que a gente vive no mal no mundo Onde a gente vive na roda dos escanecedores Faz parte do pecado A gente tem que livrar disso Aqui eu tirei alguns contextos bíblicos Onde fala no Salmo 37 Versículo 23 e 24 Onde está escrito assim Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor E ele deleita-se no seu caminho Ainda que caia, não ficará prostrado Pois o Senhor sustém com a sua mão E Deus ordena que nós levantemos Então meu irmão Não adianta nós ficar pensando assim muito tempo Ficar no mundo do pecado não Porque lá é triste, é tristeza A gente tem que seguir o caminho de Deus Eu mesmo tenho passado lutas e lutas Mas Deus vem restituindo a minha vida Eu estou vendo a restituição de Deus aos poucos Sobre a minha vida Porque eu já fui uma pessoa de uma estatura financeira muito boa E ao decorrer do pecado na minha vida Eu fui perdendo tudo E eu fui perdendo aquelas coisas assim Que a gente às vezes coloca à frente de Deus Bens materiais, dinheiros, status financeiros A gente às vezes esquece de Deus Mesmo estando na casa do Senhor a gente esquece Foi onde é que eu perdi tudo da minha vida Muita gente conhece um pouco do trecho da minha vida aqui Eu já falei, minha esposa também conhece Sabe até onde eu cheguei E aí, todas essas coisas A gente tem que aceitar o levantar de Deus Aqui nas escrituras eu separei dois textos Onde diz na Bíblia aqui As pessoas que Deus levantou Onde está aqui em Gênesis capítulo 13, verso 17 Onde o Senhor diz a Abraão Levanta-te, percorre esta terra no seu cumprimento E na sua largura Porque a ti darei Então a gente tem que aceitar tudo o que o Senhor nos dá E não aceitar as coisas do mundo O outro fica aqui também em Mateus capítulo 9, versículo 6 Jesus disse assim ao paralítico de Cafarnaum Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa Aqui foi o próprio Filho de Deus que falou para o homem Aqui em Abraão foi o próprio Senhor Deus que falou com Abraão Então, meus irmãos, devemos entregar nosso caminho para Deus E deixá-lo seguir junto com Ele Porque esse mundo não pertence a nós Nós estamos aqui só de passagem E eu agradeço a rica oportunidade